E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a compra de máquinas e equipamentos que estão sendo distribuídos às cidades para melhorar a qualidade de vida e gerar emprego. Um dos nossos objetivos é ajudar as prefeituras a manter as estradas vicinais em boas condições, principalmente porque por elas passa uma parte importante da agricultura familiar brasileira e da agricultura comercial. Passa aquilo que está na nossa mesa. Além disso, por essas estradas vicinais, passam também os ônibus escolares, as ambulâncias do SAMU. Compramos 13.440 ônibus escolares até agora, com um investimento de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Esses ônibus fazem parte do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Este ano, mais 2.600 ônibus serão adquiridos. Com eles, beneficiamos crianças de mais de 4 mil municípios de todo o país. Nós compramos 2.180 ambulâncias para expandir o SAMU e garantir esse atendimento para a população de mil municípios do nosso país. No PAC Equipamentos, nós temos um instrumento chamado margem de preferência. Essa margem, ela dá prioridade nas compras aos produtos fabricados no Brasil, ou seja, ajuda a desenvolver a nossa indústria e a criar empregos no Brasil. Com isso, nós garantimos benefícios para a população e também movimentamos vários setores da economia, criando renda e oportunidades para todos.